Rapaziada, eu e a Natália, a gente tá aqui no quarto, mano. A gente tava conversando e tudo mais antes de dormir. Só que a gente tá ouvindo barulho, né, amor? Olha só. Ó, escuta. Cês tão ouvindo? Como se fosse passos aqui em cima. Ó. Alô? Cês tão ouvindo? Voltou. Não sei se cês tão ouvindo, mano, mas... Tem alguém andando lá em cima, amor. Meu Deus, tá olhando ali em cima. Amor, tá aqui dentro de casa, tá? Tá aqui dentro de casa. Porque aqui em cima é aquela área onde fica o sofá. Tá, meu bem. Então vamos, sei lá. Vamos, vamos sair daqui. Quem sai daqui, meu bem? Aqui é a nossa casa. Olha, agora tá batendo muito aqui, ó. Muito, muito. Tem alguém andando, caminhando. Não sei se cês tão conseguindo ouvir, mano. Porque, tipo assim, não tá tão alto, tá ligado? Tá como se a pessoa não quisesse mostrar que tava aqui. É, parou mesmo. O que que deve ter acontecido? Ai, meu bem, e se a pessoa... Ó. Voltou. Meu Deus do céu. Tá muito estranho isso. Meu bem, e se a pessoa estiver descendo? Não, mas se estivesse descendo, não tem esse caminho todo pra descer, não. A pessoa já ia estar nesse cara há muito tempo. Eu acho que eu vou lá, velho. Não, meu bem. Vamos ficar caladinho aqui, atrás da cama, escondido. O que? Atrás da cama, meu bem. É. Mas aí a gente fica aqui atrás da cama. Você acha que a pessoa não sabe que tem gente aqui? Acho. Isso se for uma pessoa. Meu Deus. A gente não sabe se é, às vezes, um móvel que tá batendo com a do vento. Mas tá bem parecendo passos, tá? Isso tá bem bizarro. Eu acho que são passos. Olha, olha. Até agora, mano. Não sei se vocês tão conseguindo ouvir, tá ligado? Calma, agora parou. Parou, vamos ver. Eu vou lá ver. Tem alguém aí? Oi. Tem alguém aí? A luz da cozinha que tá acesa. Você esqueceu a luz da cozinha acesa? Não, meu bem. Eu não esqueci. Vou ir pra cá. Não, amor, gente. Tem que ver se tem alguém ali, ué. Amor, eu não quero ir, não. Fica aí. Eu vou. Toda hora é assim, né? Você fica e eu vou. Mas tudo bem. Tá, tá. Então eu vou pegar meu celular pra gravar, tá? Porque aí qualquer coisa, eu tô com ele na mão. Tá, tá. Vem com o celular pra gravar. Eu vou lá ver o que tá fazendo esse barulho. Tem alguém aí? Oi. O que é isso? A luz apagou. Amor, amor. Amor, a luz apagou. A luz ali da cozinha apagou sozinha quando eu cheguei lá, velho. Do nada, sério. Veja a porta. É sério, meu amor, eu tô ficando assustado. Tá, vamos ficar aqui dentro. Não, amor, não tranca, não. Não, amor. Você quer ficar lá fora? Mas a luz deve estar apagada, amor, porque apagou, entendeu? Deve estar com mau contato. Deixa eu ir lá ver. Sério, eu assustei na hora. Eu assustei. Não, você não vai sair daqui. Que isso, meu bem? É melhor a gente ficar aqui dentro. Meu amor, deixa eu... Eu só tenho que ver o que é. Você não sabe o que tem lá fora. Os espaços pararam. Meu amor, se tem alguém aqui dentro dessa casa, eu tenho que saber quem que é. Você concorda? Não, não concorda. Bem, rapidinho, tá? Eu vou lá ver só quem que é. A luz apagou sozinha. Às vezes foi um mau contato da luz. Você trancou mais de uma vez? Tá. Vamos cuidar. Boa. Acendeu de novo. Ah, agora apagou. Ela tava acesa quando eu saí daqui, tá? Ela tava acesa quando eu saí aqui. Ela tava acesa de novo. Eu acho que tá dando mau contato nessa luz. Tá dando mau contato na luz. A maluca teve uma ponta nessa luz. Não, já teve mau contato umas vezes, velho. Você lembra que já deu um apagão aqui uma vez? Ai, lembra, mas foi na casa toda. Ai, você viu. Ai, meu amor, tá ficando... Nossa, você jogou seu celular longe, velho. A Nathália entrou do nada aqui embaixo da coberta. Olha o celular dela, onde eu vou parar? Fecha. Véi, você vai quebrar seu celular. Você tem que tomar cuidado. Tem alguém aqui. Você nem sabe se é alguém, meu bem. Deve ser mau contato na luz. Não, por favor, fica aqui dentro. Mano, sério mesmo, velho. Isso tá bem bizarro, tá? Olha lá, a coroa tá acesa. Tá vendo? Tá acesa. Do nada, ela acende e apaga. Esse negócio tá com mau contato, velho. Tá com mau contato total. Galera, o Brenner tá intentando de ir lá pra sala. Eu não vou, não. Eu vou ficar aqui. Ai, meu bem, por favor, eu vou ficar aqui. Ai, galera, o Brenner quer ficar lá na sala vendo as coisas. E eu vou me escolher. Ah, fez um barulho. O que será isso? É, pelo visto, olha só. Tem ninguém na cozinha mesmo, não. Mano. Ai. O que é isso? Amor, foi você que fez esse barulho? Não, eu tô aqui no quarto. Ah, amor, tem um barulho aqui na sala, tá? Pior que eu tô aqui, não tem ninguém. Eita. Amor. Oi. É você que tá atrás da cortina? Não, por quê? Porque eu acho que tem alguém atrás da cortina. Quem tá aí? Tem alguém atrás da cortina. Eu não tô conseguindo ver nada daqui. Olha isso. Aquela cortina tá retinha e essa aqui tem um volume. Quem que tá atrás dessa cortina? Fala agora. Ué. Ué. Ah. Tem ninguém aqui, mano. Tem ninguém na cortina? Ah, mano. Achei que tinha alguém. Amor, tá tudo bem? Não tem nada atrás da cortina. Alarme falsa. Eu achei que ia ter, mas não tem, não. É porque eu vi como se fosse a cortina puxando, mas pode ter sido o vento, entendeu? Amor, isso tá estranho. E como que foi o vento? Se a gelada tá fechada. É. Você tem um bom ponto. Você tem um belo ponto. Mas enfim, não tem nada. A luz realmente era mal contato e tudo mais. Agora, eu não fui lá em cima ainda. E os barulhos estavam vindo de lá, né? Não, lá em cima você não vai. Ah, meu bem. Lá é o principal. Eu já tava quase lá. Eu vou ver se tem alguém lá em cima. Calma. Tá. Lá em cima tá tudo escuro, né? Só tem os cachorros lá. Inclusive, se tivesse alguém, mano, os cachorros com certeza estariam latindo, tá ligado? Latindo bastante. Tá. Quem tá aqui? Filhos, tem alguém aqui? Vocês viram alguém por aqui ou não? Galera, o Brenner subiu e me deixou aqui sozinha. Oi. Pra quem não sabe, aqui, ó, é exatamente onde dá embaixo do meu quarto, tá ligado? Pelo visto, não tem ninguém, mano. Filho, você viu alguém por aqui, hein? Ou não? É porque eu escutei um barulho aqui. Você não viu, não? Pelo visto, não viu nada, né? Eu vou ficar aqui bem quieta. Eu não quero saber disso, não. Eu tô ficando com muito medo, sabe? Tá fazendo um som muito estranho. Eu tenho certeza que tem alguém aqui. Já sei. Eu vou sair de casa. Eu vou sair de casa. Por quê? Porque aí eu consigo sair correndo, entendeu? E sei lá. E buscar ajuda, talvez. Eu vou bem caladinho, ó. Isso tá bem estranho, tá? Isso tá bem estranho. Teoricamente, era pra ter alguém aqui, né? Mas eu acho que não tem ninguém, não. Alguém aqui? Oi. Vem devagar. Ai, beleza. Agora, pelo menos, qualquer coisa eu consigo, sei lá, pedir ajuda às vezes, entendeu? Eu vou ficar aqui fora, mas eu vou chamar o elevador. Beleza. Qualquer coisa, a gente entra no elevador correndo e ele vai embora, entendeu? É, enfim, não tem ninguém. Só barulho, porque aqui em cima faz muito barulho. Deixa eu olhar a conta pra Natália. Amor, não tem nada lá em cima, tá? Já te avisando. Amor? Ué, cadê a Natália? Amor, cadê você? Ah, mano, isso tá estranho. Amor, é sério, eu não tô brincando. Agora você tá atrás aí, né? Olha aí, ó. Tá doendo o volume de novo. Cadê? Nada. Ah, não, amor. Não tô brincando, velho. Não tem como ela ter subido, porque eu tava lá. Ah, tá na cozinha. Você tá na cozinha, né? Cadê? Ah, mano. Amor, eu tô falando sério, velho. Não tô brincando. Cadê você? Eu não tô brincando. Ah, deve estar no banheiro, né? Oi? Ué, tudo apagado? Cadê a Natália? Ai, gente, já passou muito tempo. E o Brenner não desceu ainda, parece? Eu acho que vou ter que entrar lá pra ver se tá tudo bem. Tá, três, dois, um. Ai! Nossa, amor, você me assustou. Mamãe, eu tava lá fora, porque se você precisasse de ajuda, eu já ia estar ali. Mas você tem que me avisar, né? Não, que susto que você me deu, velho. Ó, tem ninguém lá em cima, não tem ninguém aqui embaixo. E a gente tem que chegar um técnico pra arrumar essa luz, tá? Enquanto isso, vamos deixar ela apagada. Meu bem, acho melhor deixar ela acesa. Não, deixa ela apagada. É melhor, porque já que ela tava dando mau contato, é melhor ela dormir apagada do que dormir acesa, né? Tá, então vamos pro quarto, vamos trancar a porta. Tá, vamos pra lá. Mano, que bizarro o que tá acontecendo aqui. Vocês não têm noção. É, rapaziada, pelo visto, mano, tem um estrem bizarro acontecendo. Mas é isso, a Natália tá até trancando a porta, não sei pra quê. É melhor a gente ficar em segurança. É, mas a gente já tá em segurança. Ah, depois desses barulhos, eu não sei. Eu vou te falar que pode ter sido até os cachorros, tá? Porque eles tão soltos lá em cima. Meu bem, isso não faz sentido, os cachorros não pisam tão forte assim. É isso aí, você tem razão. Inclusive, eu tô suando, tá? Eu tô com muito calor. Mano, olha isso. Não sei se você tá conseguindo ver, mano, mas eu tô suando demais, demais, demais. Isso é calor da madrugada. Madrugada não, é que ainda não tá de madrugada, né? De noite. É, mas tá quente, tá? Tá muito quente. Vamos fazer o seguinte? Filme ou dormir? Ah, eu não sei se eu vou conseguir dormir. Eu prefiro assistir um filme, que aí eu fico pelo menos atenta. Tá, vamos assistir um filme de suspense então, né? Ah! O quê? Não, 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 não. Como assim, não? Eu quero ir assistir um filme de princesas. Ah, não, eu não quero assistir um filme de princesas. Eu prefiro assistir então um filme... Pode ser uma animação, tá? Pode ser uma animação. Mas uma animação com um pouco mais de aventura. Tá, tá bom. Tá dando mais barulho aqui em cima, mas enfim, se voltar a fazer alguma coisa, eu volto. Inclusive, se vocês tiverem visto alguma coisa aí, porque acontece demais, tá amor? Da gente gravar um vídeo assim, e aí a gente não percebe alguma coisa, mas aí a galera percebe e comenta o horário que viu alguma coisa no vídeo, entendeu? Será que eles viram alguma coisa? Eu espero que não, né? Mas se vocês tiverem visto alguma coisa, comenta aí embaixo, tá? Comenta aí embaixo, comenta o horário, porque eu vou tá lendo tudo pra saber se vocês viram alguma coisa. É isso, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho